Estudos orientados por Evelyn Macedo. Autoconhecimento e autorregulação do estudante autodidata. Vamos iniciar aqui hoje, então, falando sobre motivação. Aquilo que está intimamente ligado às nossas relações e às nossas realizações pessoais e profissionais, e, consequentemente, à nossa felicidade. Bom, pessoal, para que vocês possam se motivar um pouco mais, eu trago aqui uma dica de um videozinho bem curto, de quatro minutos, que fala sobre a cultura de excelência e vai trazer aí a narrativa da história de jovens protagonistas e inspiradores. Então, não perca essa dica e depois compartilha aí qual foi a sua motivação tirada deste vídeo, certo? Quanto mais motivado você estiver, maior será a sua concentração nos estudos. Será por quê? Porque quando você está motivado, você vai ampliar seu campo de visão. Você vai conhecer o desconhecido porque você quer conhecer mais e mais, né? Você pode trocar conhecimento com os teus amigos quando você busca conhecimento. Você pode ensinar algo para alguém, porque vai te motivar a buscar mais conhecimento. E você pode ser exemplo para outras pessoas. Então, uma dica que eu deixo é inspire-se e seja inspiração para as outras pessoas, né? Então, pessoal, o tempo todo que você está fazendo algo de bom para você, consequentemente, você está fazendo algo de bom para outra pessoa também, né? Tudo que vai, volta. Na mesma intensidade, nem sempre. Às vezes, volta em uma intensidade muito maior do que aquilo foi, tá? Então, pensem bem antes de reproduzir alguma ação na sociedade. Você faz a diferença e é de você que deve partir a motivação por buscar algo exitoso na sua vida, tá? Que tal nos motivar um pouco mais? Eu sei que nesse período em especial, o período do ensino remoto, nos deixa um pouco lento, desmotivados, né? Preguiçosos e também apáticos por vezes. Nós temos que levantar, né? Sacudir a camisa e a luta. Ninguém vai à luta por você, você pode ter certeza, tá? Pode te espetar ali para você ir. Mas se você não levantar da sua cama, da sua cadeira e ir buscar conhecimento, ninguém vai trazer para você. Então, desperte. Essa é a primeira coisa a se fazer. Então, quero mostrar para vocês o ciclo PDCA. As coisas não estão acontecendo na sua vida. Será por quê? Falta de planejamento, falta de ação, falta de missão, falta de valores. Falta tudo. Então, esse PDCA, né? Ele é um conceito e um instrumento de planejamento e estratégia, certo? Então, é um processo que melhora continuamente a sua vida e o seu modo de resolver as coisas. Então, você deve planejar, executar, avaliar e ajustar aquilo que não está realizando como você gostaria que realizasse. Então, vamos lá. Planejar é estabelecer objetivos, estratégias e metas propostas, certo? Executar. Você deve implementar o plano e executar o processo por meio da coleta de dados. Como é avaliar, né? Você vai estudar aqueles resultados que você obteve. Foi efetivo ou não foi? Então, você vai fazer uma comparação. E sobre o ajustar, né? Ajustar aquilo que não está certo. Então, você deve determinar onde aplicar as mudanças que vão incluir o processo de melhora. Então, se você avaliou e viu que aquela estratégia não deu certo, adapta ou transforme-a. Ou até mesmo retire-a do seu planejamento. Que aí você vai fazer esse processo de melhoria contínua, certo? Outra coisa, né? Para a gente ir para a mão na massa. Vocês vão ter uma situação nesse capítulo aí, certo? Uma situação. Vocês vão passar por uma fase de planejamento. O que? Como e por que fazer isso? Esse é o seu planejamento. Na fase 3, é a fase de execução. Mão na massa. Então, vamos lá. Como é que nós vamos executar este evento? O que é que nós precisamos, né? Quais os custos? O local, tá bom? Então, na quarta fase, é a fase de avaliação. Depois que o evento passou, um exemplo. O que é que deu certo? Nós tivemos lucro? Não tivemos? Tivemos perdas? Ganhos? Como que aconteceu? Esse é o momento de você avaliar, certo? E na quinta fase, é a fase de ajustes. Para um próximo evento, que é um exemplo que eu estou dando. O que é que eu não vou colocar? O que eu vou colocar? O que eu vou acrescentar? O que eu vou retirar? Quem eu não vou convidar para este evento? E quem eu posso chamar para este evento? E que vai trazer sucesso para o nosso empreendimento, tá? Eu gostaria que vocês pensassem muito bem em cada situação que o plano de estudo doutorado vai colocar para vocês executarem esse PDCA. Então, ação, planejamento, execução, avaliação e ajustes, certo? Pessoal, vamos então às atividades. Qualquer coisa, retome a aula que eu tenho certeza que vocês vão compreender este ciclo de PDCA perfeitamente.